Oi, estamos começando mais um vídeo e quando a gente começa assim sem maquiagem, né, ou é vídeo de cabelo ou é vídeo de maquiagem, então hoje é vídeo de maquiagem, não é de cabelo. E eu resolvi que hoje eu ia gravar para vocês uma espécie de se arrume comigo ou mini resenha, mini tutorial, sei lá, não sei, mas basicamente eu vou me maquiar com vocês usando só os produtos que eu mais gosto, porque todo mundo tem os produtos que gosta mais, né, e eu não sou diferente, gente, tenho uma série assim de produtos que são os meus favoritos e hoje eu vou usar eles, então se você gosta desse tipo de vídeo, vê seu joinha, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve porque estamos em verda, então tá rolando vídeo todos os dias a partir das sete e meia da manhã e não deixe de me seguir no instagram, tá? Eu vou largar aqui, ó, arroba la lili, arroba embelezei. Tudo certo? Bora começar? Bom, vou começar aprendendo este cabelo, né, que eu acabei de revitalizar, era pra ter lavado ontem, mas estamos em verda, né, então eu vou prender aqui pra não atrapalhar. E assim, eu já passei o hidratante, que também serve como primer, que é um dos meus favoritos, que é o Eye Control da MAC, adoro ele, tá? Então eu já passei ele e protetor e agora eu vou passar um outro primer. Assim, eu gosto muito de usar primer de brilho, primer radiante, pra dar um glow na pele. E o meu favorito, assim, da vida é o Strobe Cream da MAC. Ele também é um hidratante pra peles cansadas, então ele também ajuda a dar um bust e eu tô assim, ó, meio cansada. Então é um dos que eu mais gosto de usar. Eu tenho o da Natura Una também, que eu adoro, mas assim, o Strobe é o Strobe, sabe? E como este vídeo é com as minhas coisas favoritas e o Strobe é um dos meus favoritos, não ia deixar ele de fora, né? Então eu vou espalhar. Pode espalhar com a mão, mas ultimamente eu tenho gostado de espalhar com o pincel. Eu gosto de aplicar esses produtos que têm um brilho, assim, antes de um primer pro poros, porque eu acho que eles ajudam a deixar a base até um pouco mais luminosa, mais leve, mais bonita. E o Strobe, principalmente, porque ele é um hidratante, então ele reforça essa hidratação e se a base não for lá muito umidazinha, for mais seca, ele dá uma coisinha nela, então eu gosto de aplicar ele. Aí o meu segundo primer favorito, e já é da linha Poros, tem dois, esse daqui, o da Quintal. Mas o que eu mais gosto é esse Photoread da Revlon, também é um dos que tem melhor preço. E aí eu aplico o Photoread só onde eu tenho poros mais dilatados, onde eu quero dar uma esforçada óptica, assim, então. Eu aplico aqui, ó. E assim, eu aplico dando batidinhas pra ele pertencer à pele e ajudar com os poros. Pronto, primer aplicado, já tá aparecendo ali a pele, né, as batidinhas ajudam muito com os poros. Eu vou pra base, minha base favorita da vida. E eu acho que vocês já tem uma noção, porque eu sempre falo muito dela. E vira e mexe, eu tô usando o que é a Revlon Color Stay, tá? A minha é pra pele mista e oleosa, que é da tampa mais escurinha, é a minha base, assim, favorita da vida. E uma coisa que eu tenho feito ultimamente, assim, que também tem ajudado muito, e é com um produto que também se tornou um favorito da vida, é aplicar no pincel da base, que também é o favorito da Ruby Rose, um spray pra suavizar a aplicação da base. E o spray que eu mais gosto de usar, tanto no rosto quanto no pincel, é esse daqui de vitamina C da The Body Shop. Então, vou usar ele também, é só dar uma aplicadinha, e aí, ó, base. Pronto, ó. Pronto, base aplicada, vamos pro corretivo. O meu corretivo, assim, favorito da vida, tem dois, mas o que eu mais uso, o que eu mais gosto, é bem levinho e bem baratinho. É o Perfect da Louis Ancy. Eu adoro ele, esse daqui meu já tá, tipo, na raspa do tacho, mas eu tenho um fechado. E eu gosto dele porque, como eu não tenho olheira de verdade, né, só olheira na pálpebra e olheira de melanina, o que a base não consegue cobrir, ele finaliza, sabe? Então, eu gosto bastante. E ele também dá uma boa iluminada. Então, eu consigo aplicar embaixo também. Pronto. Aí, uma coisa que eu não abro mão, e que, assim, faz toda a diferença pra mim, e que eu acho que se você gosta de olho iluminado, você gosta de pele bonita, você vai também perceber isso, foi aplicar amarelão da Marina Smith, tá? Esse meu já, tipo, eu tenho um novo, mas eu tô usando o resto ainda. Porque tem, a gente não vai desperdiçar. E é um pozinho amarelo, que super ajuda a selar o corretivo no lugar, quando tem, se você tem pálpebra oleosa. E também ele já dá uma boa iluminada, entendeu? Então, fica uma coisa... Bem legal. Bom, eu não faço mais nada na sobrancelha, não preencho só pintinho. Então, como não tem produto, eu não mostrei. Mas pra aqui, essa região, eu gosto de iluminar ela e também dar uma demarcada. E aí, eu não abro mão de usar o lápis iluminador de sobrancelhas da Vult, Perfect Up. É, assim, meu favorito. E isso aqui, tipo, dura uma vida. Já vai fazer uns dois anos em dezembro que eu tenho ele. E eu uso sempre. Ele tá aqui, ó. Tá aqui. É o apelho com o iluminador que eu estiver usando. Como é o meu favorito, né? São os meus produtos favoritos. Eu vou usar o meu iluminador favorito. Que é super baratinho. Eu tenho alguns iluminadores, assim, mais caros que eu amo e tudo. Mas nenhum supera esse. Que é esse daqui, da Max Love. O 03 Gold. É o meu iluminador favorito. Toda vez que eu uso, todo mundo fala super bem dele. E eu não podia deixar ele de fora, né? Então, ó. Pronto. Repararam que eu não passei pó? Eu geralmente não uso pó facial. Só quando, assim, eu uso uma base muito molhada. Mas como a base que eu usei hoje é sequinha, não precisa. Mas o meu pó favorito, eu vou contar pra vocês. Que é esse daqui, da Vult. Tá? O pó compacto da Vult. A cor que eu uso é a 05. Esse é o meu favorito. E ele, tipo, ó. Tá na raspa do toque. Mas é um que eu amo, tá? Bom, pros olhos. Bora lá. Fazer sombra. Qual é a minha paleta de sombra favoritas? Eu tenho muitas paletas de sombras, assim, que eu amo. Algumas caras, outras bem baratinhas. Mas, assim, a que eu amo é nacional e tem um preço intermediário muito bom. É profissional. E achei até que vocês já adivinham quem é. Que é a paleta da Caterine Hill. Ela é a minha paleta de sombras, assim, favorita da vida. E eu vou fazer com ela hoje a minha maquiagem favorita. É uma coisa que eu comecei a usar no final do ano passado pra cá. E que é nada mais ou menos do que o bom e velho olho marrom, só que com o côncavo quente. Ou com o côncavo laranja, tá? Então eu vou fazer aqui com vocês, bem rapidinho. Vou colocar no timelapse pra gente não perder muito tempo nisso, tá bom? Pronto, agora eu vou, né, fazer os arremates. O meu lápis favorito é da Intense. E o que eu tenho aqui é esse da linha, de uma linha especial que eles fizeram, né, da Katz, que é um duo. Mas o normal também eu gosto. Tá, ele é bem preto, tem um ótimo preço. E é o meu favorito. Bom, vamos fazer delineado? Bom, hoje em dia eu já consigo fazer delineado com qualquer formato. Caneta, líquido, gel, já me viro bem com qualquer um. Porque eu treinei muito e fiz o delineado, o meu ponto alto. Então eu poderia não conseguir fazer olho, mas o delineado ia ser fazer. E o formato que eu mais gosto de usar, e também o delineador que eu mais gosto de usar, é delineador em gel. O meu preferido é o Black Track da MAC. Eu não gosto muito de como ele vem, porque ele vem muito seco e aí ele seca muito rápido. E aí eu não usava nem tanto por causa disso. Só aí depois que eu diluí ele, tipo, virou paixão. Diluí ele com lágrimas de unicórnio. E aí agora a gente voltou a se entender. Então é o meu delineador favorito. Eu gosto de fazer com o pincel bem fininho, porque eu consigo ter, assim, completo controle sobre ele, tá? Então... 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 Pronto. Não é fácil? Não é mais rápido? E assim, quase sempre eu consigo fazer sem precisar esticar muito a pálpebra. Eu só estico mesmo quando eu quero que ele saia bem fino e eu quero ter muito controle. Delinado, pronto. A última coisa pra terminar os olhos é a máscara, mas eu não faço logo, porque como ele é sensível, é lacrimejo, então vamos terminar a pele, tá? Bom, meu blush favorito. Qual é o meu blush favorito da vida? Eu fiquei muito em dúvida de qual seria. Mas eu vou confessar pra vocês que depois de muito pensar, cheguei à conclusão que é este blush aqui. Sweet As Cocoa da MAC. É o meu blush favorito. Então eu vou aplicar ele. Mas antes eu vou aplicar o meu contorno favorito. Nem sempre eu faço contorno, mas quando eu faço, eu gosto muito de usar o dessa paleta aqui da Bruna Tavares. Hoje ele vende individualmente, que é esse daqui, ó. Então, ele é Desceres, é tipo o meu produto pra fazer contorno favorito da vida, tá? Então eu vou aplicar ele e depois eu aplico o blush, que vocês já viram qual é, né? Então bora lá. E, né, nosso iluminador favorito, Gold, da Max Love, pra dar aquela coisa bonita, iluminada, que a gente ama. E eu não aplico o iluminador com outra coisa, só ele mesmo. Que a gente gosta, né? Eu não ligo muito, não. E agora vamos pra máscara. Minha máscara de cílios favorita da vida é barata. Fácil de encontrar, porque tem nas lojas da The Beauty Box. E é nada mais ou menos do que a Eudora Soul. Sim, eu já testei muitas máscaras. As cílios até que dão mais efeitos do que ela, mas Eudora Soul, tubo 5.0, é a minha favorita, porque não arde o meu olho. Ela deixa os cílios bonitos. É, tipo, perfeição, tá? Muitas camadas de máscara depois. Agora sim, estou quase pronta e faltam os lábios. Isso eu vou achar engraçado, talvez, mas eu não consigo pensar em um único batom que eu ame mais. Eu gosto muito de muitos tons. Mas uma coisa que é unânime na minha vida há muitos anos, entra ensaiando e que eu não abro mão de ter e de usar, é gloss. Então, eu não quis selecionar um batom. Eu selecionei um gloss, que é o meu gloss favorito. E é o gloss, assim, que acaba com o outro, acaba com o outro. Eu nunca fico sem ele, que é o gloss da Avon. Ó, o meu já tá até sem nada no rótulo, mas é aquele gloss transparentezinho da Avon. Eu amo esse gloss. Eu acho que a linha de gloss da Avon é uma das melhores, que tem uma opção, assim, de muita cor. E eu acho que gloss também combina com tudo, né? Eu gosto desse da Avon porque ele dá brilho, hidrata, e não deixa a boca gosmenta. Pronto! Gloss aplicado, maquiagem pronta. Me sinto pronta, me sinto bonita, me sinto especial, porque eu estou com os itens, assim, que eu mais amo. Então, é a minha maquiagem favorita, meus itens favoritos. E eu sei que a maquiagem tá bonita, vai durar o dia todo, do jeito que eu gosto, do jeito que eu me olho, assim, no espelho, e me identifico, tá? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo com as maquiagens favoritas, deixa o seu joinha, me conta aqui qual o seu produto de maquiagem favorito da vida, que você acaba, você compra outro que você mais ama, que você vai viajar, você não deixa de lavar. Me conta aqui que eu quero saber, tá bom? Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal porque a gente tá em velha e tá rolando vídeo todos os dias. E não deixa de me seguir no Instagram, arroba laleli e arroba embelezê, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. 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 . Legenda Adriana Zanotto